Olá, meus amigos! E hoje vamos falar sobre Taesa, porque houve uma atualização muito importante e eu preciso trazer para vocês, já que a Taesa é uma das grandes queridinhas para quem gosta de dividendos e justamente houve uma atualização na projeção de dividendo pago por ação. Ela aumentou e aumentou consideravelmente. Vamos fazer uma análise completa dessa companhia e responder a pergunta. Qual vale mais a pena, TAE11 ou TAE4? E eu já adianto que a resposta é surpreendente. E nós vamos direto aqui na plataforma, onde conseguimos fazer muitas análises pertinentes e você já nota que as ações de Taesa estão aí no top 5 do ranking de dividend yield projetado para o ano de 2022, chegando a quase 10%, falta aí 0,4%, 0,5% para atingir essa porcentagem. E esse dividend yield subiu bastante porque houve uma atualização no dividendo projetado por ação, que passou a ser R$ 3,87, superando os R$ 3,41 de anteriormente. E não foi só apenas nas ações de TAE11 que aumentaram, aumentou proporcionalmente em todas, certo? Então nós percebemos que para a ação de Units aumentou R$ 0,41 a projeção de dividendo por ação. Pode parecer pouco, mas isso faz uma diferença absurda na relação de dividendo que vai pagar, se nós temos aí uma boa quantidade de ações. E pelo ranking nós já conseguimos responder a pergunta que fizemos no início do vídeo. Qual ação que vale mais? Hoje a ação de Units está valendo mais a pena, mas muito pouquinha coisa, praticamente se equivalem 9,6% para a TAE11, 9,59% de dividend yield projetado para a ação preferencial. E olha que interessante, pessoal, a ação preferencial e a ação ordinária de TAE11 pagam literalmente a mesma quantidade de dividendo por ação. Então, o que isso significa? Que vai sempre mais valer a pena comprar aquela que estiver em uma cotação menor e não necessariamente apenas a preferencial para quem quer dividendos. Como hoje a ação preferencial está R$ 13,48 e a ordinária R$ 13,59, nós sim, então, devemos comprar a preferencial para ter um dividend yield maior para o ano, mas se isso se inverter, a ordinária vai valer mais a pena. Então, fica ligado, porque no caso de Taesa, não é sempre que a ação preferencial vai pagar mais dividendo no ano. Vai depender muito da cotação. O preço teto para nós atingirmos um dividend yield mínimo de 6% para as ações Units TAE11 fica nos R$ 64,65 e R$ 21,55, tanto para a ação preferencial quanto para a ordinária. Particularmente, 6%, que é o que os grandes investidores, a filosofia do Luiz Barsi, do Décio Bazin, dizem que nós precisamos buscar no mínimo em uma empresa que paga dividendos, pessoalmente é um dividend yield baixo para mim e eu gosto de trabalhar com um mínimo de 8%. Então, qual seria o preço teto para 8% de dividendo no ano para a ação de TAE11? Esse cálculo é muito simples. Nós pegamos o dividendo por ação projetado no ano, que aqui a plataforma já nos dá mastigadinho, e vamos dividir por esse dividendo que queremos no ano. Então, está aqui, gente. Esse é o preço teto de R$ 48,48, que poderemos pagar nas ações TAE11 para garantir 8% de dividend yield no ano. E se nós estivermos comprando a R$ 40,40, que é a cotação atual, vamos garantir esses 9,6%. E vamos ver, então, como fica esse dividend yield de 8% para as ações preferenciais e ordinárias. Fazemos o mesmo cálculo, só que agora pegando este dividendo projetado por ação. Então, anotem aí, pessoal. R$ 16,16 é o preço teto para conseguirmos, né, garantirmos o pagamento de 8% ao ano com as ações preferenciais ou ordinárias de TAESA. Pessoal, nós sabemos que existe uma preferência maior dos investidores pelas ações de UNIT de TAESA, né, do que pela ação preferencial e a ordinária. Porém, a gente viu que elas pagam absolutamente a mesma quantidade de dividendos. E a explicação, né, das pessoas preferirem a ação de TAE11 é por isso daqui, ó. A liquidez média diária. Mas por que que isso não faz sentido para mim? Sim, é verdade. A ação TAE11 tem muito mais liquidez do que as ações preferenciais e ordinárias que ficam ali na casa de 2 a 4 milhões de liquidez, né, de dinheiro que circula no dia dessas ações. Então, as pessoas preferem comprar TAE11 pela questão da liquidez muito maior. Mas vamos pensar o seguinte, se a gente é um pequeno investidor que tem ali 30, 50, 100 mil reais em ações de TAESA, faz sentido se preocupar com essa liquidez? Gente, não faz. Tendo ali 30, 40, 50, 200 mil reais em ações de TAESA, estando com uma liquidez média de 2 a 4 milhões, que é o que justamente fica a ação preferencial e ordinária, nós sempre vamos conseguir estar comprando ou vendendo ações de maneira muito rápida. Claro, o cenário muda se você é um grande investidor, que tem ali 1, 2, 3, 5 milhões em ações de TAESA. Aí sim, você tem que com certeza estar comprando apenas a ação TAE11. Mas, para os pequenos investidores, não tem problema pegar a TAE3 ou TAE4. Nós sempre vamos ter liquidez para estarmos nos desfazendo ou comprando mais ações quando quisermos, afinal, movimentamos pouco dinheiro, tá bom? Nós voltamos aqui para a plataforma em uma outra sessão que nos apresenta aqui informações mais profundas sobre a companhia em termos de números gerais. Eu quero chamar a atenção aqui para a projeção de lucro em 2022, que vai ficar em R$ 1,406,000,00, o que vai ser R$ 4,08,00 de lucro por ação. Aqui nos indicadores de dividendos, que é o que realmente importa para a gente, nós vemos que tem um dividendo por ação médio nos últimos seis anos de R$ 2,81,00, R$ 2,81,00, abaixo da projeção para esse ano, que, como nós vemos, está ali em R$ 3,87,00. O dividend yield médio nos últimos 12 anos é 6,95%, quase 7%, um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,5%, o último provento pago foi agora em maio, no dia 9 de 5 de 2022, e como nós já vimos, o dividendo projetado para este ano vai ficar em R$ 3,87,00. E olha só que impressionante, galera, o payout médio de Taesa está em 95%, de acordo aqui com o dividendo projetado para o ano, né? Então, explica muito por que Taesa é uma das grandes queridinhas para quem gosta de dividendos e está construindo sua renda passiva para a aposentadoria. Bom, pessoal, nós sabemos o preço teto para garantir um dividendo ao ano de 6%, 8% e 9% para as ações de Taesa. Mas o preço teto representa o preço máximo e não o preço justo. Sempre a gente precisa ficar com isso bem claro. Mas a gente pode observar que existe uma grande diferença ali entre a cotação atual da empresa e o preço máximo. Mas como saber que a cotação atual está cara ou barata? Bom, eu gosto de fazer essa análise através de dois indicadores e com duas técnicas diferentes. A primeira é ver o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial da ação se comparada a ela mesma em outros anos. E aliado a isso, depois eu faço análise desses dois indicadores, só que comparado ao setor de atuação, que no caso é o setor elétrico. Então, a gente compara os indicadores entre as maiores empresas do segmento de atuação. Vendo aqui o PL histórico da companhia, nós vemos que atualmente está 12% abaixo da média e é atualmente o quarto menor dessa margem histórica de 2012 até 2022. Porém, aqui a gente precisa chamar a atenção que o lucro de Taesa e das companhias elétricas pode estar um pouco mascarada. Por quê? Como elas têm os contratos de longa duração e eles são reajustados pela taxa de juros, então o CDI, SELIC e IPCA, o setor elétrico está tendo muitos lucros não recorrentes em virtude da alta da taxa de juros. Então, esse PL aqui, em termos de lucros normais da companhia, pode estar então um pouco enganoso. Então, pode ser um número um pouco maior do que este daqui. Aqui no preço sobre valor patrimonial já começa a nos mostrar que a empresa está com seus preços esticados. Como a gente vai observar, é o terceiro maior PVP dessa história de 2012 até 2022, estando aí quase duas vezes o valor patrimonial da ação. Então, o mercado está pagando duas vezes, dobrado, o que a ação realmente vale. Taesa é, historicamente, uma empresa que está quase sempre bastante cara e com seus indicadores altos, porém, a gente pode observar aqui que, especificamente, esse preço sobre valor patrimonial é o terceiro mais alto da história. Bom, pessoal, em uma primeira análise, nós conseguimos observar que as ações de Taesa estão, muito provavelmente, com os seus preços esticados. Mas, como eu falei para vocês, eu gosto também de, além de comparar o PL e o PVP da companhia em relação a ela mesma em outros anos, eu também faço essa comparação dentro do seu setor de atuação. Porque, muitas vezes, acontece o seguinte. Nós achamos que a ação está muito barata e que é a melhor oportunidade, mas, na verdade, o setor está muito descontado e, inclusive, dentro do próprio setor, existem ainda outras melhores oportunidades do que a ação que estamos analisando. E, por isso, eu faço essa análise aqui. Como vocês podem ver, a Taesa fica aqui na quarta posição em relação à empresa mais barata do setor, sendo a campeã a Copel, que é a única, inclusive, que apresenta desconto em relação ao valor patrimonial da sua ação, que está hoje em 16% de desconto, ou seja, ela oferece praticamente risco zero. Porque se a empresa vier a fechar e liquidar as suas ações, nós recebemos todo o nosso investimento de volta e ainda com lucro. Nós conseguimos, inclusive, concluir de que apenas mais cara que a Taesa é a END, com indicadores bastante esticados, seu preço sobre valor patrimonial valendo quatro vezes o valor patrimonial da ação. Então, o mercado esticando bastante o preço de Taesa e END, enquanto EDP, ISACTEP e Copel apresentam, sim, boas oportunidades, mas a melhor oportunidade do setor é justamente Copel. Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.